O nosso convidado de hoje é Francisco Guiana, novo presidente do Rotary Clube Leopoldina. Natural de São Paulo e residente em Leopoldina em 5 anos, encontrou no Rotary uma forma de ajudar ao próximo. Cresceu em Osasco e conviveu de perto com as dificuldades da periferia. Na entrevista concedida ao Jornal Leopoldinense, ele falou sobre os desafios e projetos à frente da entidade. Jornal Leopoldinense. Entrevista. Eu conheci o Rotary Clube dentro da minha empresa mesmo, que eu presto serviço para a alta sociedade brasileira. E um desses membros, um desses clientes meus, que fazem parte da minha carteira, ele é diretor do Rotary Clube. E uma certa... do Rotary Clube Internacional, né? Rotary Internacional. E em uma certa ocasião ele me convidou para poder fazer parte do Rotary. E antes de eu dar o sim para ele, eu fui pesquisar sobre o Rotary e conhecer o que o Rotary faz de melhor, o que ele poderia oferecer para mim e também para o Rotary, né? Que ia ser uma troca, eu entrando para o Rotary, né? E a partir desse convite que esse cliente meu fez, fiz um levantamento minucioso sobre o Rotary e acabei me encantando pelo que o Rotary promove, não só no Brasil, mas no mundo todo. Fui buscar saber o que o Rotary de Leopoldina oferecia para a sociedade leopoldinense. Também fiquei encantado com as obras que já foram realizadas anteriormente aqui pelo Rotary e vi que me encaixava dentro do que eu queria fazer, dentro desse propósito. Como eu disse anteriormente, gosto de ler muito sobre política e eu tenho o pé cravado dentro do socialismo. Acredito que você compartilhar conhecimento, compartilhar riqueza, compartilhar estruturas que você adquiriu durante os anos seria importante para a sociedade. Eu vi que o Rotary faz isso muito bem. Nas pesquisas que eu fiz, eu identifiquei que o Rotary é uma entidade, apesar de ser americana, dentro do sistema totalmente capitalista, ela tem os dois pés cravados dentro do socialismo. Não antes que as pessoas confundam, ah, o comunismo, o socialismo, não. É sobre o socialismo que eu estou falando, não sobre o comunismo. Até porque eu acredito que o socialismo convive muito bem com o capitalismo. Entendeu? Acredito que pessoas que são bem sucedidas, existe a possibilidade de poder compartilhar aquilo que ele foi bem sucedido, mesmo sendo através do conhecimento, mesmo através da riqueza que ele construiu, mesmo através do tempo que ele sabe administrar. Então, o socialismo seria você socializar, dividir aquilo que você adquiriu com o tempo, mas dividir de uma forma justa, dividir de uma forma que seja importante para a sociedade. E o que eu encontrei no Rotary foi isso, uma ferramenta para eu poder praticar socialismo sem vínculo partidário, sem ter um partido por trás, sem ter um vínculo político com os governos, sem ter um vínculo político com as esferas governamentais. E eu encontrei no Rotary a possibilidade de eu poder colocar tudo aquilo que eu estudei sobre socialismo em prática, de eu poder buscar recursos, de eu poder administrar recursos e poder colocar isso dentro da pauta dos projetos que eu acredito que possam ser feitos pelo Rotary. O maior desafio que eu tenho é contingente. E o meu segundo maior desafio é ser presidente de líderes. As pessoas que eu vou estar à frente, todas elas são líderes nos seus segmentos. E são pessoas bem-sucedidas, são pessoas estratégicas. E o mais difícil vai ser convencer que projetos que eu vou querer colocar em pauta, para essas pessoas sejam tão importantes, entendeu? E a maior dificuldade que eu acredito que eu vou ter vai ser contingente. Porque, como eu disse, todas essas pessoas são líderes nos seus segmentos. Obviamente, são pessoas extremamente ocupadas. Então, tem projetos que vai demandar tempo para essas pessoas poderem executar junto comigo, que andam a urinha sozinha e não fazem verão. E acredito que a maior dificuldade que eu vou encontrar vai ser tirar tempo dessas pessoas. São pessoas importantes para as suas famílias, são importantes para o mercado no qual elas atuam, para a sociedade no qual elas vivem. E vai ser o meu maior desafio mesmo é conseguir tirar tempo deles. E o meu maior desafio é, com o contingente pequeno que nós temos hoje, hoje estamos em 10 membros, fica um pouco complicado de eu querer colocar projetos audaciosos em prática com um contingente muito pequeno. E, obviamente, isso vai dificultar bastante a minha atuação como presidente. Porque, obviamente, a gente tem sonhos grandes e tem que também ter os sonhos e dar os passos conforme a perna alcança. Então, administrar isso vai ser um grande desafio para mim, de colocar, trabalhar com pessoas que, automaticamente, todas as pessoas são difíceis porque são líderes naquilo que fazem. Então, liderar líderes vai ser complicado. E isso daí vai ser um aprendizado muito grande para mim. Já estive em situação semelhante anteriormente, quando em São Paulo eu trabalhava no segmento de crédito. E era complicado ter que convencer pessoas que também são líderes. porque a argumentação tem que ser muito mais incisiva, a argumentação tem que ser muito mais contundente. E isso vai, não que vai ser difícil, mas vai ser um desafio para ser vencido, entendeu? E acredito que, se eu me coloquei à frente, é porque eu tenho potencial para poder tocar isso de uma forma louvável, de uma forma que tanto o Rotary quanto os seus membros e a sociedade consigam ganhar o máximo possível através do propósito que eu quero para o Rotary, entendeu? É isso. O primeiro projeto que eu tenho o primeiro é aumentar o contingente do Rotary. Que, como eu disse anteriormente, não tem como a gente fazer muita coisa sem gente. Então, o maior produto que a gente tem e o melhor produto que a gente tem é pessoas. Então, sem pessoas, a gente não consegue fazer nada. A gente não consegue mover uma pedra. Então, eu preciso de pessoas. Então, o meu desafio e o meu primeiro projeto é aumentar o quadro do Rotary para poder até distribuir funções de forma que não concentre em poucas pessoas, em dez pessoas. E o meu outro maior projeto, junto com o Iago Xavier, que é o vice-presidente, a gente já está falando nele, já deu algumas entrevistas anteriormente na Rádio Jornal, com o Aroldo, da gente conseguir zerar a conta de luz da Casa de Caridade Leopoldinense, através de parceria com a Energiza, através de parceria com os doadores, que são os clientes da Energiza. e o nosso intuito é zerar de forma contínua a conta de luz por meio de doação direta na conta de energia. Já existiu isso anteriormente, até na Casa de Caridade, já existiu isso na PAI, mas o nosso intuito é impulsionar, fazer com que isso torne-se notório e com que as pessoas consigam pagar de forma singela, contribuir de forma singela. Não precisa fazer uma contribuição substancial, até porque o nosso intuito não é você dar uma contribuição uma vez só e nunca mais contribuir. O nosso intuito é que você doe de forma contínua e o nosso objetivo é convencer as pessoas que contribuir pouco é melhor do que contribuir substancial de uma vez só. Então, contribuir pouquinho todo mês, um ano, dois anos, três anos, isso é melhor para a Casa de Caridade. A gente não precisa de um recurso tão alto para uma vez só. Então, o nosso intuito é fazer com que a conta de luz seja zerada de forma substancial. E o segundo projeto nosso é também calcado também doar um pouquinho para a gente atingir um número grande, que é a campanha do quilo. E essa campanha seria distribuir para as entidades leopoldinenses que necessitam, como a PAI, o asilo, a própria a Casa de Caridade Leopoldinense, os trabalhos que fazem recuperação de narcóticos, alcoólicos. E esse trabalho a gente vai fazer de porta em porta para captar aquilo para depois montar as cestas básicas ou até mesmo destinar diretamente, sem precisar montar a cesta para essas entidades. E também, não só as entidades. Obviamente que no meio da campanha vai aparecer pessoas que estão necessitando, mas só que a gente pretende fazer uma espécie de troca, não simplesmente doar a cesta básica. Essa pessoa que vai receber essa cesta básica que está precisando, ela também pode contribuir de alguma forma para a sociedade. Não simplesmente ganhar essa cesta. Suponhamos que alguém em qualquer bairro esteja precisando de uma cesta básica, a gente simplesmente não vai dar essa cesta básica de graça. Vai ofertar essa cesta básica mais através do quê? De uma troca que ela pode oferecer para a sociedade. De que forma? Descer até uma praça e fazer uma limpeza de uma praça, poder fazer a pintura de uma escola, pintura de uma creche, pintura de uma entidade. Essa tinta poderia ser doada até por nós ou até mesmo um interessado por essa pintura ofereceria essa tinta ou qualquer outro tipo de material que esteja precisando. Suponhamos que uma escola esteja precisando de um assentamento de um piso ou da troca de uma torneira, troca de algumas lâmpadas. Não seria totalmente de graça. Essa pessoa devolveria em forma de serviço e todo mundo sairia ganhando. A sociedade que doou, a pessoa que recebeu e a entidade que colaborou em deixar disponível o material suficiente para poder fazer o reparo ou até mesmo a limpeza. eu acredito que tem que fechar um ciclo no socialismo que eu acredito é isso. Então, esse projeto ele fecha um ciclo para poder ajudar. Então, da mesma forma que a gente vai, suponhamos que a gente vai ajudar a Casa de Caridade do Podinense ou a PAE, eles já estão fechando um ciclo porque eles estão prestando um serviço para a sociedade. A gente vai fazer a captação desse recurso e eles vão fechar o ciclo dando algum serviço para a sociedade. O hospital já faz isso, a PAE já faz isso e quando se tratar de pessoa física a gente quer fazer o mesmo, que essa pessoa física também dê uma contrapartida para não ficar um recebimento vazio, só ela ser beneficiada porque eu acredito na balança da parceria. Parceria é ganha-ganha. Os dois lados têm que ganhar. Então, como a gente está falando em três lados, a gente está falando um tripé, a gente está falando rotary, doadores e receptores. Então, se a gente tira um pé desse tripé, esse tripé tende a cair. Então, o nosso objetivo é fazer com que esse tripé fique sempre erguido com as parcerias. Então, quando a gente constrói algo sólido, para tombar é mais difícil. além desse projeto, eu falei em dois projetos, que é o projeto do Quilo, o projeto de zerar, falei em três, a captação de novos membros, zerar a conta e a captação de Quilo. O quarto projeto que a gente tem, eu e o Iago, é de instaurar aqui em Lepoldina o Interact e o Rotaract. Que o Interact e o Rotaract, eles formam líderes, tanto para o mercado, tanto para a política, tanto para qualquer segmento. então, o que a gente quer fazer aqui é transferir conhecimento para os jovens que vão estar fazendo parte do Interact e do Rotaract, para que eles tornem-se líderes no futuro e sejam líderes com ética, sejam líderes com moral, que o Rotary tem muito a oferecer com relação a isso, entendeu? Todos os membros do Rotary hoje são pessoas idôneas, pessoas limpas, limpas de caráter, pessoas limpas de... com relação a ética. Então, são pessoas que têm algo a oferecer muito grande com relação a formação ética de novos cidadãos. e instaurando o Interact e o Rotaract, a gente possivelmente, nós possivelmente conseguimos instaurar dentro de Lepoldina ética em todos os segmentos, dentro da saúde, dentro da justiça, dentro da política, dentro da área comercial, industrial, porque nós percebemos que a sociedade em si está abandonando um pouco a responsabilidade de cuidar uns dos outros, mas cuidar no sentido de zelar, de oferecer, de ofertar conhecimento, de ofertar aquilo que a gente tem de melhor, que é a nossa bondade, né? E a gente já percebeu que de um tempo para cá, a sociedade anda um pouco individualista, anda um pouco pensando em si primeiro. E o lema do Rotary é dar de si sem pensar antes em quem você está doando. Então você primeiro doa aquilo que você tem de melhor, que é o seu conhecimento, o seu amor pelo próximo. e a gente tem o objetivo de colocar isso em prática através do Interact e o Rotaract. E o Interact e o Rotaract, eles também têm algumas outras parcerias, que é intercâmbio, que também vai propiciar, eles vão propiciar também com que essas pessoas que vão fazer parte do Interact e do Rotaract, de poder conhecer outras culturas, outras nações, conhecer outros dilemas da vida, estando em outra nação, entendeu? E isso vai ser importante para a construção de uma sociedade melhor. se a gente pega desde a base, o Interact e o Rotaract, nós tratamos com crianças e adolescentes. Se a gente começa a tratar desde a base, a gente consegue fazer com que a sociedade ganhe pais melhores, ganhe maridos melhores, ganhe esposas melhores, para poder fazer filhos melhores, para poder melhorar a semente. Então, assim, não trata... Muita gente fala em genética, mas a gente também tem que fazer a parte social, a gente tem que criar uma genética social, melhorar, aprimorar o cidadão para aprimorar a sociedade, entendeu? E é isso que a gente pretende fazer com o Interact e o Rotaract aqui dentro do Depoldino. Inclusive, aproveito já até o momento para poder fazer o convite para aqueles que se interessam, aqueles jovens, aquelas crianças que se interessam hoje a fazer parte do Interact e do Rotaract. Pode entrar no site, pesquisar para saber o que a gente tem a oferecer, o que a gente tem para dar de melhor para vocês. E vai ser um prazer ter vocês aqui com a gente para a gente poder fazer um espaço melhor de convivência, um espaço melhor para viver no mundo, entendeu? A gente tem que construir um mundo para nós vivermos. É como se a gente estivesse dentro de casa. Se a gente tem uma casa bagunçada, a gente não vive bem, né? E o mundo é a nossa casa. Então, a gente tem que ter um mundo bagunçado, a gente não vai viver bem. Isso vai ter sempre, sempre vai ter alguma coisa atrapalhando o nosso dia a dia, sempre atrapalhando a questão de convivência. e o que a gente propõe com o Interact e o Rotaract é para a gente poder melhorar esse mundo. Então, se você que está aí assistindo agora, vem fazer parte do Interact e o Rotaract que você tem mais a ganhar do que ficar em casa. Tá? É isso.